Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixe a sua burda ardendo Deixe a sua burda ardendo Ama sua safada, diga sua safada, vai Ama sua safada, diga sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Eu tenho de bater de frente, 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 frente Quer ser que sou agressivo, eu tenho de sua burda Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai Tomatoma, toma Tomatoma, toma Tchau, 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 t